E você vai voltar às aulas, dá uma passadinha na Barão e aproveita também a quinzena Matel, a grande quinzena Matel aqui na Barão com brinquedos Matel, 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 Matel e tem a Barbie Volta às Aulas que custava R$ 49,90, vai sair por R$ 23,90. Barão de Duprá 163351, telefone 33263362 e tem muito mais, não sai daí hein Barão, vem, 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 vem.